Por favor, que eu preciso filmar uma coisa que tá ali na frente, ó. Descendo Américo, Guereza, já disse. Vou mostrar uma nova modalidade de trabalho que tá acontecendo aqui. A pessoa fica sentada com o braço estendido. Olha só, atrás dessa placa tem uma pessoa. Olha só. Esse senhor, ele permanece aí o tempo inteiro sentado desse jeito, nesse sol, nesse calor, com os braços estendidos segurando essa placa. É isso aí. Na Líder Arão de Leite do Sorocaba, todo o Brasil. Tá com a Líder Arão de Leite do Sorocaba, todo o Brasil. Obrigado.